Fala aí galera, hoje nós estamos aqui com um pequeno vídeo de aviso enquanto eu jogo Então, o aviso de... não é o aviso de hoje, porque eu não estou aviso todos os dias Então o aviso é que já faz um tempo que passou o aniversário do canal, mas não consegui mandar o vídeo E mandei faz pouco tempo E o outro aviso é que agora... não reclamem, por favor, eu estou usando hack Estou usando hack nos outros jogos, tipo, vocês vão falar Não, hack é ruim, hack é ruim Galera, mas eu preciso de hack Por quê? Porque senão vai ficar muito chato sem usar o personagem E outra coisa, eu não mandei o vídeo Eu não tinha um desnotice Por causa que a minha conta Google bugou só no meu celular E eu não vou conseguir mandar os vídeos Mas isso eu já arrumei Aí, então galera, se você tiver uma conta Google E se tiver o Surdome instalado, não desinstala o Surdome Ele vai hackear sua conta Google e desativar tudo E agora eu tenho que usar o Surdome pra ele não desativar minha conta Então, estou fazendo um vídeo de aviso Então galera Só aviso rápido pra avisar Por favor, vocês têm que me entender por que eu estou usando hack Pra minha conta Google não bugar Eu estou usando hack pra minha conta Google não bugar E por que mais divertido também Mas se a minha conta Google bugar Eu não vou poder mandar vídeo E isso é muito ruim A não ser o ProSaters Ah não, vai ser o ProSaters Porque eles não vão poder me xingar nos comentários Mas tudo bem Então foi um avisinho rápido Só pra avisar isso Então falou, até o próximo vídeo E o vídeo de um ano no canal já está Ali